Sejam muito bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando, hoje fora de estúdio, estamos em Vila Verde e vimos para acompanhar a apresentação do novo livro, novo romance de Angelino Pereira. Temos aqui um livro muito interessante, o que nos faz caminhar, é o mais recente romance ficcionário de Angelino Pereira, um livro que desafia o leitor a questionar-se sobre a ordem mundial vingente em permanente desequilíbrio com as regras da natureza e a necessidade do surgimento de uma nova consciência alicerçada na racionalidade, humildade e no prazer de estarmos juntos e vivermos juntos nesta humanidade. Um livro que realmente promete ser bastante interessante e que não pode perder. Nós vamos ficar aqui em Vila Verde, vamos acompanhar tudo e vamos levar até si este novo romance de Angelino Pereira. E estamos na Biblioteca Municipal de Vila Verde, estivemos na apresentação do livro de Angelino Pereira, uma apresentação lindíssima e tenho comigo a doutora Fernanda, que é analista, Fernanda Freitas, analista e comentadora da obra, apresentou também o livro magnificamente, sem dúvida. Muito boa noite, é um prazer estar aqui em Vila Verde, virmos até cá para divulgar cultura e em especial este mais um livro do Angelino Pereira que nós, culturando, acompanhámos já há alguns anos. Como é que foi ler este livro em primeira mão, saber esta história que nos fala de algo tão interessante e tão importante como é a Amazónia e também estas culturas que se vão cruzando entre países e que no fundo precisam de ser trabalhadas nesta nova geração? Muito boa noite. É, foi um gosto muito grande. Eu, quando o professor Angelino me convidou para apresentar, fiquei um bocadinho surpreendida porque, na regra geral, normalmente eu até trabalho mais com literatura infantil ou juvenil, uma vez que coordeno as bibliotecas escolares. Mas foi um desafio, um, no fundo algo que me estimulou. Porquê? Porque a primeira minha área profissional sobre história e aqui há um retrato vivo de todo o período da história, desde o achamento do Brasil até a atualidade, onde o professor relata de uma forma muito verdadeira, muito genuína, todas estas culturas e, em particular, do povo indígena que realmente é um povo, e é uma cultura riquíssima que realmente merece um bocadinho mais de tempo e de atenção e que muitas vezes nós descoramos no nosso dia-a-dia porque achamos que, muitos até acham que, quando às vezes se fala no nosso dia-a-dia, até acham que os indígenas são os índios, não é? E acham que é um povo que já nem sequer existe, que é uma civilização que já nem sequer existe. Então, sem falarmos que é um povo que é, há pouco eu dizia que é um povo de doçura, porque realmente é um povo genuíno, verdadeiro, que vive em harmonia com o ambiente e a natureza e que realmente está a ser dizimado só pela ganância e pelo comercialismo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Esta multiculturalidade é importante, sem dúvida, para os mais jovens. Um livro deste estar numa biblioteca é fundamental. Sem dúvida, isto é uma cidadania. Explorar este livro é trabalhar um pouco a cidadania, a noção de que o mundo não é de A nem B, o mundo é de todos. E mais, há pouco quando eu falava que já exploramos o nosso planeta das gerações vindouras, não é? Já ninguém pensa um bocadinho nisso que é. Há recursos que estão praticamente esgotados, que há civilizações que estão para chegar que não fazem ideia do que vai ser. Vamos falar de história. Porquê? Porque realmente exploramos ao máximo e o consumismo e a sociedade enfriada em que nós temos de querer, do querer, do querer, do ter, faz com que desapareça o essencial. E fica, sem dúvida, aqui um livro muito importante para as novas gerações e uma grande lição de vida. O professor Angelino, sem dúvida, gosta muito de nos dar essas lições através dos seus livros. E desta vez dá-nos uma lição um bocadinho mais, eu diria, mais forte do que os livros anteriores. Não sei se conhece, mas são livros que realmente trazem sempre uma mensagem de cidadania também e das suas viagens. Mas nós irmos até o Brasil é quase como estarmos em casa. Neste livro é. Este livro é viajar, é como às vezes eu costumo dizer, ler é viajar sem sair do lugar. Este livro é uma viagem autêntica, porque à medida que vai descrevendo cenas locais, por isso eu digo que ele é muito geocêntrico, é muito colorido, é muito real, porque ainda vamos tendo sensações de cheiros, de gostos, de paladares. E é muito sensível, porque à medida que vamos entrando na leitura atenta, percebemos de algumas situações que são vividas e há emoções que são trazidas para nós e realmente mostra-nos um Brasil que é um apetite. Um apetite. O que nos faz caminhar? Assim, o que é que lhe fez caminhar ao ler este livro? Olha, fez-me caminhar e pensar muito realmente nos passos que vamos dando. Nós, como seres humanos, que vivemos neste mundo, não o sabemos respeitar. E não o sabemos respeitar porque não o preservamos. E se nós não preservamos a nossa casa, se nós não respeitamos o que é nosso, não sabemos caminhar. E isso dá-me alguma angústia, porque sei que realmente tem que ser um trabalho de todos. E nós vemos que no nosso dia-a-dia, eu às vezes até falo, por exemplo, a questão da reciclagem. No dia-a-dia em casa, quantas e quantas vezes nós descuramos determinadas tarefas, um reciclar que pode-se pensar no futuro e que nós dizemos, ai foi hoje, ai uma água que deixamos a correr, ai foi só um bocadinho. São estes pequenos gestos que nós muitas vezes descuramos e que estamos, não estamos a pensar no nosso futuro. E é este caminho que temos que fazer, é um caminho a pensar que esta é uma casa que é nossa, temos que atratar o melhor que temos. É o nosso planeta, por isso não há outra forma. E eu gostava muito que essa ideia ficasse nos jovens, que é a ideia de que há que respeitar o que é nosso. Porque é um bem de todos, não é da A, nem de B, nem de C, é de todos. E se nós não o preservarmos, vai ser muito mal. Muito obrigada pelas suas palavras. Fica aqui uma mensagem forte e importante. Preservar o ambiente, preservar a nossa casa é sem dúvida fundamental e temos mesmo que pensar nas futuras gerações. E comigo tenho a doutora Júlia Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, que tem também o ploro da cultura e desporto, entre outros, e escreveu o prefácio deste livro. Como é que foi ser convidada? Escreveu o prefácio de um livro, em especial para o Angelino Pereira, que vive aqui em Vila Verde e que é um romancista de gema e que nos traz aqui uma mensagem forte sobre o ambiente, em especial a Amazónia. Olha, recebi obviamente na altura este convite com um grande orgulho, foi um momento até muito ocupado do meu dia a dia e disse ao Angelino, vai ser muito difícil conseguir cumprir, mas felizmente que o fiz e que ficou neste livro, que é de facto um livro que nos lança aqui algumas inquietudes, que nos põe a refletir, que nos põe a pensar que rumo estamos nós a trilhar, que futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, que mundo é este que nós estamos a construir e o que é que cada um de nós, em especial, pode contribuir, pode fazer para mudar um bocadinho este estado das coisas. Estamos a falar de um mundo em que as alterações climáticas nos preocupam a todos, de um mundo em guerra, de um mundo muitas vezes com muita intolerância e incompreensão e portanto neste conjunto de coisas que nos vão surgindo no nosso dia a dia, qual é o papel de cada um, o que nos faz caminhar, como diz o professor Angelino, e encontrar aqui também no meio de toda esta história, deste grito de alerta para a proteção ambiental, para a proteção da nossa Amazónia, o pulmão da humanidade, encontrar aqui também um elemento que é o amor que nos pode fazer caminhar, que nos pode fazer chegar cada vez mais longe. Até porque pelos vistos o slogan daqui é mesmo esse, o amor na base do lenço dos namorados. Vila Verde tem de facto este slogan, onde o amor acontece, o nosso ex-libris é o lenço dos namorados, fazemos dele toda uma programação turística ou cultural e tentamos que estas mensagens de amor que estão transcritas nestes lenços, que de resto correm mundo, sejam também símbolo, sejam também mensagens que queremos lançar a todo mundo para a paz, para a solidariedade, para o amor, para a amizade entre os povos. E é também, digamos que a mensagem forte que é passada no livro, mas que Vila Verde também passa sempre com o namorar Portugal e esta terra onde o amor acontece. E a solidariedade aqui presente, Angelino Pereira tem essa noção da necessidade de nós também darmos ao outro, darmos um pouquinho de nós e este livro tem uma parte que reverte a favor dos ucranianos. Certo, é de facto esta vertente mais social, mais solidária do professor Angelino, que deixa que alguma parte deste livro vá ajudar uma comunidade ucranianas que nós recebemos há cerca de mês e meio em Vila Verde, são 34, estão alojados na Residencial Martins, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia, que é proprietária do espaço e que quer o município, quer a Santa Casa tem procurado acolher da melhor forma estas famílias, estas mulheres e crianças que estão em Vila Verde e que se sentem de facto verdadeiramente acolhidas, que se sentem numa terra que lhes abriu os braços, que lhes abriu as portas, que lhes dá esse amor que precisavam, a paz e tranquilidade que tanta falta lhes fazia e sobretudo a segurança que nós nem sempre valorizamos, mas que é uma das grandes chaves, digamos assim, que nós precisamos de facto sentir esta segurança que hoje falta em tantas partes do mundo. Portanto é esta vertente solidária do professor Angelino que vai com certeza ajudar também esta comunidade que aqui se encontra, que são 34 pessoas que estão aqui acolhidas e que nós procuramos que nada lhes falte sempre. Muito obrigada pelas suas palavras, também pelas palavras que deixou ali na apresentação e nós vamos tentar ainda conseguir falar com o professor Angelino Pereira, vamos tentar tirar-lhes umas palavrinhas sobre o sentimento que ele tem neste momento desta apresentação e de perceber que por final de contas agora o livro já não é dele, mas sim dos leitores. E comigo tenho Manuela Barreto Nunes, coordenadora da Biblioteca Municipal aqui de Vila Verde. É muito bom podermos receber um livro novo na nossa biblioteca. É sempre bom recebermos livros novos e recebermos os autores e os leitores na biblioteca. E nós estamos sempre disponíveis para os autores, para os livros e muito, muito para os novos leitores que os autores nos trazem. Este livro, apesar de... é uma mensagem bastante forte e apesar de ser um livro extenso, há que apelar aos jovens para o ler porque de facto ele tem aqui uma mensagem de cidadania muito, muito significativa e que é importante. Como é que vocês trabalham aqui na biblioteca de forma a que façam chegar os novos livros aos leitores que habitualmente frequentam a biblioteca? Nós anunciamos estas atividades, divulgamos as novidades e participamos em atividades no município, com outros serviços do município, com as bibliotecas escolares, com as escolas, em que divulgamos estas mensagens e estes livros. Por exemplo, o Vila Verde é hoje em dia uma cidade amiga das crianças, nomeação da Unicef, portanto é um dos doze conselhos do país, são poucos ainda, mas é um dos doze pioneiros que são cidades amigas das crianças e a biblioteca municipal é parte integrante deste projeto e tem o compromisso de criar coleções de livros que apoiam as crianças na sua relação com o mundo, na sua cidadania, na sua, na literacia, na promoção da literacia da informação, na promoção da leitura, sem deixar ninguém ficar para trás, porque é o modo deste executivo e é assim que nós trabalhamos e a biblioteca municipal está neste projeto. A biblioteca municipal está em projetos com as bibliotecas escolares em que vamos mensalmente, com muita frequência, levar autores, levar livros às crianças das escolas ou trazê-las aqui à biblioteca também. E portanto nós estamos no mundo, estamos infiltrados no mundo e ou trazemos o mundo até nós ou vamos nós até ele, com estas mensagens sempre. É uma excelente iniciativa sem dúvida e tenho aqui mais um livro que vai fazê-los chegar certamente a todas as crianças jovens, em especial mais aos mais crescidos, certamente, para poderem usufruir desta literatura como forma de uma aula, de uma aula de português, de uma aula de geografia, porque este livro de facto dá para ser uma interdisciplinaridade grande. De história, de cidadania e por aí fora. Faltam-me dizer que nós oferecemos todos os livros que nós apoiamos, nós oferecemos às bibliotecas das escolas e com frequência oferecemos também como prémio nos vários concursos que fazemos aqui de leitura e de promoção da leitura. E portanto, livros como este são muitas vezes aproveitados pelos professores para aquilo que disse, para uma interdisciplinaridade de é o português, é a história, é a literatura, é a natureza, não é? É o mundo natural, é a geografia, tudo isso, a cultura, tudo isso está nestes livros. Isso é um livro extenso, mas é um livro que eu tenho a certeza que se lê muito bem e que se se lê em conjunto ainda melhor se lê, sempre discutindo e debatendo, porque é isto que estes livros também propiciam e é isso que a biblioteca quer, promover o debate. E este parece-me ser de facto um excelente livro para debate. Ficam aqui as suas palavras, muito obrigada por estar este bocadinho connosco e por proporcionar também a todas as pessoas à abertura da biblioteca e nós vamos ficar aqui mais um bocadinho a tentar falar com o professor Angelino Pereira. Comigo, Angelino Pereira, que nos traz este caminho especial. Angelino, um prazer, uma honra estar aqui em Vila Verde, aqui na apresentação de mais um livro que nos faz caminhar. Este livro, o que é que te fez caminhar a ti? O mundo, o mundo, eu faço, como sabes, muitas viagens pelo mundo, é o meu vício agora, eu acho que as pessoas que não viajam têm uma dimensão muito curta do que é a realidade do mundo, portanto, e às vezes fazem críticas que estão descabidas porque não conhecem a realidade de outras culturas, de outros povos e portanto é necessário, as que podem e infelizmente eu tenho podido, viajar para conhecer. Este livro é, ao fim e ao cabo, o que nos faz caminhar, aponta caminhos, não é verdade, não é verdade, eu não escrevo a verdade, não sou detentor da verdade, mas os leitores terão a oportunidade de refletir sobre as matérias, os assuntos que eu trato no livro e terão, de facto, uma grande oportunidade de seguir outro caminho ou pelo mesmo caminho, mas pelo menos refletir o que nos faz caminhar. Qual é a tua especial mensagem neste romance? Olhem, represervem a casa onde todos vivemos, o nosso habitat. Nós estamos aqui de passagem, estamos de passagem, mas isto é de todos, o mundo, nesta casa onde nós habitamos é de todos, mas estamos de passagem e cada um que estraga o menos que possa, porque na realidade, quando estraga mais, está a estragar o que é dos outros. E nós temos uma grande responsabilidade, temos a responsabilidade do mundo que devemos deixar aos nossos filhos, no meu caso, aos meus netos, aos meus netos, e nós não podemos consumir este mundo, destruir o mundo todo, destruir esta casa, para depois que os nossos, os nossos adentos não tenham condições para viverem e moram tão desastrosamente. Talvez por isso nós temos aqui na capa uma criança que caminha, vai em frente, são as gerações futuras, que estão nas nossas mãos e uma imagem importante e por isso talvez a inspiração na Amazónia. Essa ideia, a ideia da capa deste livro foi colocar uma criança que representa a novidade, que representa as novas gerações no caminho que lhes queremos dar. A Amazónia é um dos caminhos que está em vias de extinção e, portanto, a criança caminha através da Amazónia no sentido de ainda poder trabalhar para poder salvar a Amazónia. Mas tem sido difícil, exatamente por o poder económico, por o tal sistema que o mundo, que o livro refere, a manipulação que os poderosos, o capitalismo, os poderosos, os sustentores do dinheiro, o fazem de toda a humanidade, a desumanização. É sem dúvida uma mensagem forte, Angelino. E o professor Angelino Pereira não nos traz somente esta mensagem, ele traz-nos a reflexão. Há que refletir, há que parar um pouco, porque andamos sempre por uma vida muito agitada. Sim, eu acho que toda a gente passa a correr e comemos e bebemos a informação das fontes que nos é mais fácil. É a imagem. E a imagem também não pode ser muito alongada, tem que ser mensagens curtas, porque nós estamos sempre muito atrevados, estamos sempre insatisfeitos e esfomeados do que vem acontecer, da mensagem que vem acontecer. E não paramos um pouco para refletir. Há necessidade de nós pararmos para refletir. Há necessidade de nós lermos muito este livro, outros livros, os livros de muitos livros, para nós criarmos o nosso próprio sentido crítico e não corrermos o risco de sermos manipulados porque aqueles que se dão ao luxo de sustentar boa retórica e convencer as multidões para avançar por caminhos errados. A grande e forte mensagem é que fica do Angelino Pereira. Qual é o sentimento agora que o livro já deixou de ser teu? Já é nosso, já é dos leitores. É um filho que nasceu, um filho que é do mundo. É sempre com muita emoção. A sessão foi bastante animada, teve muito participada. A pessoa que, a Neza Obra, a doutora Fernanda Freitas, as palavras da Presidenta, da doutora Júlia Fernandes, da Presidenta do Município de Vila Verde, são bem expressivas do sentimento que nós temos hoje com este livro. O livro não é mais meu, a partir do momento em que ele é colocado nas mãos dos leitores, são dos leitores. O que eu desejo é que este livro seja algo que colabore para a melhoria de todos, para mais humanidade, mais solidariedade, mais amizade, mais tempo para estarmos juntos e para vivermos com harmonia. E mais amor ou não seja a mensagem aqui de Vila Verde. Exatamente, porque é que este livro foi apresentado na primeira sessão em Vila Verde? Porque Vila Verde tem o slogan, Vila Verde, onde o amor acontece. E neste livro é o que eu quero, que o amor aconteça muito. Se fala muito de amor deste livro, muito de amor, muito do ecossistema, muito de paz, muito de solidariedade, muito de amor. Amor, amor, amor. Muito amor. E ficamos com o amor, Angelino. Muito sucesso, muito obrigada pelo convite. Foi para nós, culturando uma honra enorme, como sempre, sairmos de São João da Madeira e virmos até Vila Verde para dar a conhecer mais uma obra de Angelino Pereira, este livro que também pode ser seu. E aí E aí E aí Obrigado.